Então você quer parar de tocar guitarra como se fosse violão. Então quer dizer então que você quer parar de tocar guitarra como se fosse violão. Que bom que você quer isso. Que bom, sinal que você criou um pouquinho de vergonha na cara, né? Tá afim de evoluir, parar de tocar mal. Falar que quer adorar a Deus. Ah, eu vou adorar a Deus na minha igreja, mas não se dedica o suficiente. Fala que não tem tempo, é um baita de um preguiçoso. Não é seu caso não, eu sei que não. Tô falando isso aqui só pra pensar em algumas pessoas, assim, que eu sei que não é você. Tá bom? Vamos lá. É o seguinte. Vamos lá. Você já conhece os acordes básicos? Porque você já toca como se fosse violão, certo? Então, por exemplo, vamos pegar uma sequência de acordes. Sol. Dó. Não, vamos pegar uma sequência de acordes. Sol. Ré. Mi menor. E dó. Um dano que fria cair sobre mim. E não dá certo me encontrar. Semente, 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 semente. Sem nome de fala verdade. Não, não dá, não dá, não dá. Ahem O que acontece? Você só sobe tocar assim, ou power chord. Porém, no worship de verdade, no rock britânico de verdade, essas coisas ficam muito ruins na maioria das vezes. Esse tipo de acorde. Então, vamos pegar uma ideia aqui. Aqui, se você sabe o mínimo de campo harmônico, você sabe que essa sequência de acordes, sol, ré, mi menor e dó, está tudo dentro do campo harmônico de sol maior. Muito bem. Então, se está tudo no campo harmônico de sol maior, o que você vai fazer? Você vai pegar a escalinha de sol aqui. Sol, lá, si, dó, ré. Pega o desenho aqui, cara. Ó, sol, lá, si, dó, ré. Sempre, você quer ter uma técnica legal, não quer? Então, sempre que for fazer uma escala, posiciona sempre cada dedo em uma casa. Posicionado aqui, ó. E aí, ó, essa escala começa aqui no dedo 2, ó. Pega o trem, faz junto comigo. Não é pra ficar assistindo, é pra fazer. Pegou a manha? Vamos deixar essa escala um pouco maior. A escala de sol é sol, lá, si, dó, ré, mi, faz tenido. Aqui a gente tem um faz tenido. Então, tudo isso aqui é a escala de sol, ó. Se eu quisesse mesmo desenho na escala de dó, dedo 2 no dó. Vamos deixar essa escala um pouquinho maior agora, tá? Em sol, voltamos pra sol, tá? A gente tem também aqui um mi, que tá dentro da escala, e um ré, que também tá dentro da escala. Então, a gente já tem isso aqui, ó. E aqui a gente já tem um sol inteiro, um sol maior. Ó o acorde de sol maior aqui, ó. A gente tem o próprio sol aqui. A terça aqui. E a quinta aqui. Pode fazer assim, ó. Pestaninha aqui. Isso aqui já substitui um sol, fechou? Só que a parada mais legal de todas, é que a gente vai fazer tudo por aqui. Todos os acordes a gente vai conseguir fazer por aqui. Então, a gente tem aqui um sol maior. Se você quiser, você pode pôr o dedo 3 aqui também, ainda é um sol maior. O baixo aqui tá na terça, mas isso não interessa, porque você tá tocando com banda, você tá tocando acompanhando alguém. Mesmo que você faça isso aqui, sendo um sol invertido, porque eu tenho baixo na terça, teoricamente. Cara, não tem problema nenhum você fazer isso com todos os outros instrumentos, não invertendo. Por exemplo, tá todo mundo fazendo um sol normal. Você pega e mede esse sol aqui, tá tudo certo. Continua sendo um sol normal, sem inversão. Ok? Porque num contexto de banda, o que define se o acorde é invertido ou não é o que o contrabaixo faz. Não necessariamente o que você faz na sua guitarra, entendeu? Então, aqui você tem já o primeiro acorde de campo harmônico, sol. E você tem todas essas notas que eu te mostrei da escala pra você brincar. Pegou? Show de bola. Vai solar, vai improvisar? Pode usar essa escala. Volta pros acordes. Aqui tem um acorde de sol. Vamos pegar os outros acordes? Na nossa sequenciazinha lá que a gente tava brincando, era sol, depois de sol era o que? Ré. Então, vamos pegar o acorde de ré. Ó, aqui você tem o sol, certo? Olha que da hora esse ré. Tudo aqui pertinho, ó. Sol. Pode ou não ter essa nota aqui. Pode ser só isso aqui, o seu sol. Ou pode ter essa aqui também. Tanto faz. E aí, ó. Ó o ré, ó. Por que que isso aqui é o ré, Gu? Como é que você sabe que isso aqui é o ré? Ou isso? Tanto isso, quanto isso, serve pra ré. Como você sabe, Gu? Porque eu não sou broco de não conhecer as notas no braço. Você é broco? Você não conhece as notas no braço? Você não sabe que você tá tocando aqui as trilhas de ré, ó. Lá. Ré. E faz teniente. Tá aqui as trilhas de ré. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Uh! Foi de bola. Você tem um ré maior aqui, cara. Então, ó. Saiu do sol aqui, ó. E é só essas três, tá? Nada de tocar isso aqui. Isso aqui não é um ré, não. Isso aqui é um ré, mas é um ré que não convém no... Nos estilos que a gente toca na igreja. Fechou? Ré. Sol. Ré. Sol. Só aqui você tem vários sols diferentes, ó. Você tem esse sol. E você tem também esse sol. Se você deixar o sol na ponta, é uma sonoridade. Se você deixar a terça na ponta, é outra sonoridade. Ok? Aí você tem o ré. Aqui você tem o ré maior. Você tá usando aqui a trilha de ré maior. Se você quiser o ré com quinta, você pode pôr... Ao invés de tocar esse fastenido, você vai tocar o quê? O lá. Então você tem lá, ré e lá. Serve pra ré maior isso aqui. Então vamos lá. Sol. Aí agora é mi menor, né? No mi menor, você pode fazer a mesma coisa que o sol. Sabe por quê? Se liga só nessa parada aqui, ó. No sol maior, a gente tem quais notas? Sol, si e ré. No mi menor, a gente tem quais notas? A gente também tem sol. E a gente também tem si. Por isso que são acordes relativos. Se você tocar, por exemplo, isso aqui. Que é o acorde de sol, certo? Se eu tocar isso aqui em cima de um mi menor, o teclado tá fazendo mi menor, baixo tá fazendo um mizão. O que que acontece? No contexto geral, isso aqui é um mi menor com sétima. Porque você tá tocando o ré aqui, que é a sétima de mi menor. E tá tudo certo! Vai sempre encaixar isso aqui. Então, esses acordes que você acabou de aprender pro sol, você pode fazer a mesma coisa quando for mi menor. Não interessa se é sol, se é mi menor, você pode fazer a mesma coisa. Fechou? Então, ó. A gente tem sol. Ré. Mi menor. E agora o que eu mais gosto? O dó. O dó, ó. É só você trazer esse aqui pra cá. E deixa tudo igual. Você vai ter aqui um dó com nona. Aí você tem a quinta normal aqui do próprio dó. E a sétima maior. E é um acorde muito lindo. Então, ó. Ao invés de fazer sol, ré, mi menor e dó. Ó o que que virou. Sol, ré, mi menor e dó. Vamos tocar essa progressão em outro tom? Vamos tocar, por exemplo, em dó. Então, a gente vai ter aí dó. Aí vai pro quinto grau, né? Sol, ré. Quando a gente tava em sol, era sol, ré, mi menor e dó. Ou seja, um, primeiro grau, depois cinco, depois seis e depois quatro. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que em dó agora. Então, a gente tem um de dó. Aí cinco, que é sol, seis, que é lá menor e quatro, que é fá. Ok? Então, a gente tem aqui o dó. Mesma coisa. Só mudou a região. Lembra do desenho aqui? Agora em dó. Dó. Sol. Aí lá menor, que é a mesma coisa do dó aqui. E aí o fá. Dó. Sol. Mi menor. Dó. Quer dizer, fá. Legal, velho. E se for progressão diferente? Beleza. Vamos lá. Qual o tom que você quer? Vamos pôr o tom de mi maior. Vai lá. Outra progressão. Vamos pensar aí. A gente tem o primeiro grau. Depois vai pro quarto grau. Ok? Quarto grau, que é lá. Vamos pro quinto grau. Vamos pro relativo, que é dó, senino, não. E lá de novo. Vamos fazer a mesma progressão que a gente tava? Um, cinco, seis, quatro. Um. Cinco. Si, ó. Seis, que é a mesma coisa que o um aqui. Ó o dó, trino menor todinho aqui, ó. E quatro, que é lá. Dá o like. Faz seu comentário. Curte o vídeo. Se inscreve. Faz essas paradas que os... Todo mundo manda se fazer e cê não faz. Os youtubers tudo mandam cês fazer e cês não faz. Então faz aí. Dá o like. E se você tiver interesse em olhar pra sua guitarra e falar, mano, que coisa fácil tocar isso. Ao invés de olhar uma madeira com um monte de corda e um monte de casa. Você olhar e ver possibilidades, notas, intervalos. E você realmente quiser dominar essa guitarra. O caminho pra isso tá aqui, ó. Só pra quem leva a sério e quer chegar no nível profissional. Se você é iniciante. Se você é amador. Se você é estagnado. E tem a vontade, o desejo de realmente tocar como um profissional que domina a harmonia, que domina o timbre, que domina as técnicas. Eu não conheço caminho mais rápido do que entrando aqui. Fechou? Tamo junto. É só o começo. Gu, que parada é essa da comunidade? Vou te mostrar. Já que estamos aqui sem fazer nada, não é mesmo? Estamos aqui sem fazer nada. Deixa eu te mostrar o que é essa parada. É aqui, ó. Comunidade Gupedrico. É onde você vai ter os meus cursos. E você pode acessar pelo seu celular também, ó. Você tem aqui um curso de teoria completasso. Teoria musical. Ok? Cadê as aulas aqui? Como é que eu te mostro as aulas? Porque tá coisado aqui, ó. Aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Opa. Sai. Sai, intruso. Aqui. Beleza. Tá vendo? Isso aqui são todos os módulos, ó. Teoria básica. Olha o tanto de coisa que você tem em teoria básica. Conceitos fundamentais. Cifragem de sidentais. Escala. Decorando as notas. Escala. 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 E os caramba. Escala pentatônica. Como encontrar o tom da música. Tudo isso aqui só no curso de teoria musical. Tirando os solos de ouvido. Aí você tem os ciclos. Formação de acordes. Campo harmônico básico. Tirando as bases de ouvido. Arpejos. Modos gregos. Escalas e outsides. Olha o tanto de escala que você tem aqui também. Enfim. A proposta desse curso de harmonia aqui é te ensinar tudo o que eu sei de teoria musical, cara. Tudo o que eu sei de teoria musical você aprende aqui. Mas também tem outros cursos. Tem o curso VET que é onde tem tudo o que eu sei de técnica. Totalmente prático para você aprimorar a sua técnica. 791 alunos. 203 alunos. Aqui a gente tem o mestre dos timbres. Que é tudo o que eu sei sobre timbre. Aqui lives músico próspero. Eu te mostro como prosperar tocando guitarra. Porque a guitarra muitas vezes... Se for um negócio que você só gasta, só gasta, só gasta e não recebe nada por isso, fica insustentável. Então eu te ensino aqui a fazer dinheiro tocando guitarra. Tem lives aqui sobre isso. Aqui você tem outros cursos. Esses aqui são cursos menores. Acorda de guitarra para você parar de tocar guitarra como se fosse violão. Plano de sete dias para você sair da cifra em sete dias. Ok? Uma aulinha por dia. Curso de criatividade. Como criar arranjos. Dez formas de fazer dinheiro tocando guitarra. Enfim, se você quiser ter acesso a grupo de acompanhamento no whatsapp. Isso aqui é a coisa mais importante de todas. Para a gente tirar dúvidas. Para eu ver você tocar. Para eu te avaliar. Beleza? Você pode ter acesso a tudo isso pelo seu celular também. Se você quiser entrar nessa comunidade. O link vai estar aí. Tamo junto e é só o começo.